Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui de novo, viu, sabe você, tudo a ver, hein? Vem comigo pra gente desenvolver aqui as bactérias, trabalhar de forma rápida e objetiva, porque eu sei que a tua necessidade, o teu tempo é curto e eu preciso de você ao longo desse vídeo. Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like pra gente, manda teu comentário e vem ser feliz na biologia! Roda a vinheta! Galera, vamos trabalhar essa bactéria tranquilão, rapidão pra gente? Aqui, bactérias incluem organismos do reino monera, lembra disso? Reino monera são organismos procariontes, uniceulares, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, autótrofos sim, eles podem realizar o processo chamado de quimiosíntese e o processo da fotossíntese, beleza isso? Tranquilo? Enquanto que, no caso dos heterótrofos, eles podem ser por respiração aeróbica ou respiração anaeróbica, não esquece disso. Olha pra cá, as principais estruturas que a gente vai ter nas bactérias são essas. Eu não tô dizendo com esse desenho que tudo isso tem uma bactéria, não. Eu tô mostrando o que a gente pode encontrar. Mas de fora pra dentro, a gente vai ter flagelo... a gente não, né? As bactérias. Agora, a gente vai ter aqui, né? O flagelo e o cílio. Cílios e flagelos são responsáveis pela locomoção. Só que o flagelo, ele é longo e normalmente único, porque o movimento dele, ó, é aleatório. Então isso pode comprometer se eu tiver vários flagelos. Não é o caso de alguns que têm mais flagelos, só que eles estão bem espalhados. Enquanto que os cílios, ó, apresentam-se curtos e numerosos. E o movimento dele é bem ordenado. Parece aquela galera que pratica o rema assim, ó. Vai! Vai! Foi? Meu bem, eu não entendi o aleatório aqui. Imagina se eu tiver uma corda aqui rodando. Essa corda não vai ter um movimento ondulatório até o final ali? Foi? Agora imagina de lá pra cá alguém rodando. Se alguém tá rodando aquilo ali de lá pra cá e eu tentando pegar outra ponta aqui desse lado, vai ficar... Não é mais ou menos assim? Se segurando, não vai conseguir segurar. Beleza? Então, movimento aleatório. Outra estrutura importante que a gente vai ter aqui, ó, cápsula e parede celular. A cápsula e a parede celular são duas estruturas importantíssimas para a proteção dessa bactéria. A cápsula é uma estrutura não obrigatória e a parede, ela é mais comum entre as bactérias. É aí que a gente pode diferenciar as bactérias em grã positivo e grã negativo. Não esquece disso. A função dessa parede também é proteção e ela é formada por peptidoglicano. Viu o que é o peptidoglicano? Peptidoglicano é de peptídeos, aminoácidos. Glicano é de glicídeos, carboidratos. Então, algumas questões, às vezes, trazem assim, ó. Utilizando esse antibiótico, tal, 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 aí fala de antibiótico. E ele descreve que esse antibiótico vai atuar na interrupção de um processo chamado de síntese proteica. Raciocina. Se eu interrompi a síntese de proteína, eu interrompi a síntese de peptídeos. Então, se eu interromper a síntese de peptídeos, eu estou interrompendo a produção e a manutenção da parede celular. Se a parede celular é para proteção, quer dizer, então, que eu estou diminuindo a minha proteção, deixando ela mais vulnerável, tirando a resistência dela. Foi ou não foi? Tranquilo. Membrana plasmática, mole, porque todo mundo tem membrana, toda organização celular tem membrana. E a função dela é controlar o que entra e o que sai dessa bactéria. Ribossomos, sintetizar proteína. DNA e plasmídio. Ambos são moléculas de ácidos nucleicos. Os nucleotídeos se ligam. Não é assim? Então, esse cara, DNA circular, é o principal. É ele que contém todas as informações genéticas da bactéria. Agora, o plasmídio, ele é um fragmento de DNA que pode ou não conter informações importantes para essa bactéria. Beleza isso, galera? Tranquilo? Foi? Eu preciso muito que você entenda sobre o plasmídio, porque nos próximos vídeos nós comentaremos atividades como a reprodução e é importantíssimo que você saiba do plasmídio. Ele pode ou não conter informações importantes para essa bactéria, mas a troca desse material caracteriza um fluxo de material genético. Beleza, galera? Tranquilo? Você gostou? Curtiu? Então dá um like aqui, se inscreve no canal, espalha isso para a galera e dá uma bola aqui para esse cara que está trabalhando para caramba para fazer o melhor para vocês. Beleza, galera? Tamo junto. Se liga aqui. Porque o Bill Bill sabe. Vem.